Começa hoje o pagamento do Bolsa Família referente a junho. Quase 21 milhões de famílias vão receber o benefício de 683 reais. Renda média do trabalhador brasileiro tem alta nos três primeiros meses do ano. Na reunião do G7 na Itália, Lula defende inteligência artificial segura e tributação de super ricos, reforça ainda o enfrentamento à mudança do clima com foco na dignidade humana. E veja também menos filas no SUS, programa Mais Acesso a Especialistas vai agilizar consultas e garantir atendimento em no máximo 60 dias. Segunda-feira, 17 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O pagamento do Bolsa Família começa hoje, o benefício de junho. 20 milhões e 800 mil famílias serão beneficiadas. O investimento federal ultrapassa 14 bilhões de reais e o valor médio de repasse chega a 683 reais. Os pagamentos que seguem o final do número de identificação social vão até o dia 28 de junho. Assim como em maio, as famílias dos municípios do Rio Grande do Sul recebem o benefício no valor médio de 673 reais de forma unificada já nesta segunda-feira. O mesmo ocorre com famílias de alguns municípios de Roraima, Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraná. E olha, o governo federal anunciou novas medidas para melhorar as condições de saneamento da população de baixa renda em todo o país. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que vai nos explicar melhor essas ações aí. Marcinha, vai ter uma tarifa especial para água e esgoto, é isso? Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. As famílias de baixa renda de todo o país vão ter direito a uma tarifa especial para o pagamento de água e esgoto. Essa lei que institui essa tarifa especial foi sancionada, ela foi, na verdade, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, assinada pelo presidente exercício Geraldo Alckmin, que estava substituindo o presidente Lula, que estava fora do país nos compromissos do G7 na Itália, por exemplo. Essa tarifa social de água e esgoto, ela segura um desconto de 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo. E esse benefício, ele vai incluir os usuários que têm a renda per capita de até meio salário mínimo, que estão inscritos no cadastro único. Um outro grupo que pode ser beneficiado com essa tarifa também são aquelas famílias que têm, entre os seus integrantes, pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. E olha, a lei também prevê situações em que essas famílias podem perder esse benefício. Por exemplo, isso vai ocorrer se for observado que existe algum tipo de ligação clandestina de água ou luz, ou que essa água e luz está sendo compartilhada com outro imóvel que não está cadastrado no sistema. Vanessa? Agora, Marcinha, fala com a gente desse anúncio da construção de cisternas no Nordeste. Qual foi o recurso disponibilizado? Olha, Vanessa, esse recurso é de 300 milhões de reais para a construção de cisternas no Nordeste do país. Esse dinheiro vai ser repassado pelo Governo Federal por meio de um convênio entre o Governo Federal e os governos dos Estados. Por outro lado, os governos dos Estados vão entrar com uma contrapartida de 12 milhões de reais. Com isso, mais de 42 mil cisternas devem ser construídas na região Nordeste. São 39 mil para consumo humano, para que as pessoas possam consumir água. E mais de 2 mil para a produção de alimentos e também para o consumo animal. Lembrando que esse programa, Vanessa, ele foi retomado pelo Governo Federal no ano passado com construções de externa, tanto no semiárido como também na região da Amazônia, em locais que as pessoas não têm acesso à água potável. Voltamos com você. Ok, Marcinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Vamos falar da meta do Governo Federal de tirar o país do mapa da fome até 2030, reduzindo as taxas de pobreza. Vamos conferir. Arroz, feijão preto, farofa com couve e de sobremesa tangerina, comida de verdade no prato da merenda escolar. O Plano Brasil Sem Fome foi criado para derrubar os índices de insegurança alimentar e nutricional no país. Para isso, o plano engloba várias frentes, como a valorização do salário mínimo e o pagamento de benefícios, como o Bolsa Família. O Plano Brasil Sem Fome está organizado em três grandes eixos. O primeiro eixo é voltado para garantir acesso à renda e à cidadania. O eixo dois busca ampliar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis no Brasil. No eixo três, é uma aposta na uma grande mobilização nacional, na mobilização dos governos federais, estaduais e municipais para unir esforços no combate à fome. E a gente tem realizado aí caravanas nas áreas mais afetadas pela insegurança alimentar grave. Outra frente do Plano Brasil Sem Fome é a oferta de merenda escolar de qualidade. Mas o caminho para que essa comida saudável e sem industrializados chegue na mesa do estudante da escola pública começa muito antes, ainda na terra. O seu Edilson trabalha nesta chácara na área rural da cidade ocidental, em Goiás, a cerca de uma hora de Brasília. Lá, ele produz tangerina, mamão, abóbora, mandioca e o que mais a terra oferecer. Pranta de tudo, cheiro verde, alface, couve, brocos americanos, bloco de ramagem, de tudo um pouco. Tem para quem entregar, é mais fácil, né? Já tenho certeza, não, já vou plantar porque eu vou me entregar e tal, e é muito bom. Parte da produção do seu Edilson vai para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Criado em 2003, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação e repassa para pessoas que estão vulneráveis, com risco nutricional. Uma forma de aproveitar o potencial do país como um dos maiores produtores de alimentos do mundo para vencer a fome. Nos primeiros quatro meses deste ano, o Programa de Aquisição de Alimentos comprou mais de 84 milhões de reais em alimentos para doação. O valor é o maior registrado na história do programa, se comparado ao mesmo período de anos anteriores. Em relação a 2022, por exemplo, o crescimento entre janeiro e abril é de 213%. Com o PAA, o pequeno agricultor familiar recebe uma verba que o ajuda a sustentar a família e a manter a produção. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece às pessoas que estão necessitadas de se alimentar, que são as pessoas que estão em segurança alimentar. É um dinheiro extra e dá para me ajudar, né? Um gol minha filha que não trabalha, já dá para me ajudar ela, já passo a metade para ir comprar uma dupla, porque é muito caro, mas não consegue, né? Esse programa foi fundamental para ajudar a retirar o Brasil do mapa da fome em 2014 com a presidenta Dilma Rousseff. É um recurso que circula nas cidades, na economia local e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PAA, mas também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o presidente Lula botou um bilhão e meio a mais de recurso nesse ano, corrigindo o programa que estava defasado no governo passado. Parte desses alimentos vai para hospitais, presídios, quartéis, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, como este, que fica em Araraquara, no interior de São Paulo. A comida armazenada aqui é distribuída para a população carente e enviada para escolas públicas, como a Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Escabelo. É cedo e os irmãos João Pedro e Maria Eduarda vão juntos para a Escola Municipal. Além das aulas de Ciências, Matemática e Português, eles vão encontrar aqui café da manhã e almoço. A Suzane é responsável pelo preparo da comida e tempera cada prato com muito carinho. A gente sempre oferece o melhor para eles. Quando eles querem repetir, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente sabe que o nosso serviço, eles estão gostando, estão gostando da alimentação. Isso é muito importante, tanto para a gente que está cozinhando, como para eles, né? Eu como sempre na escola, a comida é muito boa. A comida da escola é muito boa e muito saudável. Eliane é vigia e mãe do João e da Maria Eduarda. Ela conta que as refeições oferecidas na escola são um alívio para o bolso da família. E em tempos mais difíceis, era uma forma também de garantir que as crianças não passassem fome. É muito importante porque muitas vezes é a única refeição que a criança pode contar com ela é a refeição da escola. Eu mesmo já tive uma época que eu estive desempregada e a única refeição que os meus filhos tinham é a da escola. É uma economia muito grande, a gente consegue economizar bastante. E o dinheiro que a gente poderia acabar gastando na alimentação, a gente gasta em alguma outra coisa na educação deles, na saúde e economiza na alimentação. Então é muito importante essa alimentação. Para que essa criançada possa comer bem e aprender direitinho, de barriguinha cheia, além do programa de aquisição de alimentos, o governo federal investe também no programa nacional de alimentação escolar. Todos os dias, 40 milhões de estudantes de todo o país recebem as refeições. E esse programa, depois de cinco anos sem reajuste, finalmente recebeu um aumento. O que fizeram com a educação desse país foi um verdadeiro crime. E não tenho dúvida que um desses elementos foi não ter fortalecido um programa tão importante. Como é que eu quero a educação de qualidade se a criança e o jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. Além disso, um acordo assinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE e Ministérios, prevê que as prefeituras do país comprem 30% da alimentação das escolas de pequenos produtores da agricultura familiar. Os itens devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. E a ideia não é apenas matar a fome nas escolas, mas garantir alimentos saudáveis na casa de todos. Por isso, neste ano, com a aprovação da nova reforma tributária, alimentos in natura e minimamente processados ganharam isenção fiscal na Cesta Básica Nacional de Alimentos. Para tirar o Brasil do mapa da fome, precisamos de alimento. Mas o Brasil não quer qualquer alimento. O Brasil quer alimento saudável. E com certeza são os pequenos que colocam alimento na mesa do povo brasileiro. Nós celebramos uma marca importante para o Brasil, que é a saída de mais de 20 milhões de pessoas da fome. E isso expressa a prioridade que o governo Lula dá para o combate à fome e também os resultados de uma política econômica que tem gerado crescimento econômico, ampliação do emprego, da renda. Hoje a gente tem no Brasil a menor taxa de desemprego desde 2015. E também expressa o conjunto dos esforços do governo federal para combater a fome, que estão sintetizados no plano Brasil sem fome. Eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. Depende de nós. Então nós temos a obrigação. Essa reunião, Macri, Beto, não é apenas a primeira reunião do Conselho. É a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida nesse país. Esse é um compromisso que nós temos que cumprir. E nos primeiros três meses deste ano, a renda dos trabalhadores brasileiros aumentou, registrando alta de 1,5% em relação ao mesmo período anterior. Os números são do IPEA. Há dois anos, Victor começou a trabalhar como estagiário em um restaurante de Brasília. Hoje, é garçom com carteira assinada. Sempre que pode, também complementa a renda com os extras que a atividade oferece. Começou aqui, foi a progressão e comecei para eventos, comecei a pegar mais essa responsabilidade. De janeiro a março deste ano, a renda média do trabalhador foi de R$ 3.137,00. Valor 4% maior que o registrado nos três primeiros meses do ano passado. Quando se olha para o tipo de ocupação, aqueles que trabalham por conta própria tiveram o maior crescimento de renda. Os trabalhadores do setor público vêm em seguida, com crescimento de 4,9%. Quem não tem carteira assinada, teve crescimento de 4,4%. E os empregados formais, ou seja, com carteira assinada, tiveram avanço de 3% nos salários. Os maiores aumentos na renda foram para os trabalhadores da indústria, transporte e serviços pessoais e coletivos. Entre as explicações para o aumento da renda, está a queda no número de desempregados no país. A partir do segundo semestre de 2023, essa renda voltou a crescer. E é um processo que se manteve desde então. Apesar do crescimento individual na renda, houve uma redução no rendimento médio por domicílio. Entre os motivos, está a diminuição do número de pessoas ocupadas por casa. Muitas vezes aquela pessoa que estava fazendo um bico ou um trabalho parcial, ela deixa de fazer para ir para as a cuidar. Às vezes precisa fazer domésticos, dá mais atenção a esse tipo de coisa. Veja a seguir, junho vermelho. O mês é dedicado a incentivar a doação de sangue e manter os estoques abastecidos. E mais de 15 mil perícias do INSS foram realizadas por telemedicina. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora sobre o socorro à população Yanomami. A ajuda foi definida como prioridade pelo presidente Lula logo no início do mandato, em janeiro de 2023. Desde então, o combate ao garimpo ilegal na terra indígena, localizada no norte do país, obteve importantes avanços. Além disso, uma série de ações sociais estão em curso para ajudar essa etnia. E é sobre isso que vamos conversar agora com o Newton Tubino. Ele que é diretor da Casa de Governo, instalada em Boa Vista, em fevereiro passado, justamente para coordenar as ações de socorro à população Yanomami. Bom dia, diretor. É um prazer recebê-lo aqui no Brasil em Dia. Bom dia, agradeço o convite. Estamos à disposição. Diretor, a gente tem resultados extremamente positivos aí em relação ao combate ao garimpo ilegal. A gente viu aí que teve uma redução de 73% no número de alertas de garimpo na região. Isso em comparação com o mesmo período de 2023. A gente está falando dos três primeiros meses deste ano. Temos também aí que a área do garimpo ilegal caiu 612 hectares em 2022. Caiu de 612 para 48 hectares em 2024. São resultados positivos? Quais foram as ações desenvolvidas aí para a gente chegar nesse resultado? E a gente pode esperar uma retirada completa dos garimpeiros dessa região, diretor? Bom, desde o ano passado, quando o presidente Lula visitou aqui a Boa Vista e veio a Terra Yanomami, o governo já fez várias ações. A novidade realmente foi a criação da Casa de Governo, em fevereiro deste ano, com o início dos trabalhos em março. A partir daí, a gente conseguiu organizar melhor os trabalhos das equipes, das Forças de Segurança, FUNAI. Nós agregamos o Sensipan, que é o Centro de Proteção da Amazônia, principalmente nessa expertise de imagens, de preparação de mapas. E a gente teve dois objetivos bem claros no início do trabalho. Não só o combate direto ao garimpo dentro da Terra Yanomami, mas fundamental também de combater o apoio logístico ao garimpo, que passa pelo combustível, pista de pouso, aeronaves. Nós agregamos na operação as agências também reguladoras, a ANP, a ANAC, a NTT, para ajudar nesse controle. E o resultado começa a aparecer agora, a partir de maio, com essa redução de alertas de garimpo e também o número de alertas de desmatamento dentro da Terra Indígena. É um trabalho que tem uma dificuldade muito grande, porque a maior parte é o modal aéreo, a gente tem que usar aeronaves. Então, a gente fica, dependendo também do clima, nós entramos agora num período de chuva aqui na região, mas abril e maio a gente conseguiu dar um volume muito grande das operações. Para você ter uma ideia, de março até agora, a gente já realizou 783 operações dentro e fora da Terra Indígena, para ter esse resultado da redução dos alertas. Foram destruídos mais de 140 acampamentos, 418 motores, que mostram um volume de atividade garimpeira que não é muito grande, mas que persiste ainda no território indígena. Diretor, a gente viu aí no início do ano passado imagens estarrecedoras de mulheres, crianças e anumames passando fome, com doenças, obviamente grande parte disso por causa desse garimpo legal. Eu queria saber em que situação a população e anumame se encontra agora aqui no Brasil. Bom, uma das primeiras, como prioridade do combate ao garimpo, a gente sinalizou nas regiões, principalmente onde as unidades básicas de saúde não estavam funcionando, então no início do ano a gente tinha em torno de sete unidades de base de saúde que não funcionavam em virtude da presença ou do garimpo ou de garimpeiro circulando na região, e a gente priorizou essas regiões. Então hoje a gente tem todas as unidades de base de saúde em funcionamento, a última que começou a operar foi no mês passado, que é na região de Cayanaú, que tinha sido colocado fogo no passado, então a gente tem plenamente o funcionamento dessas estruturas de saúde, que é fundamental nesse apoio às comunidades indígenas. Então a prioridade de saúde, abastecimento das cestas de alimentos, que as Forças Armadas fizeram até abril, que era o compromisso de entregar 15 mil cestas, que foi cumprido até 31 de março, quando eles terminaram a operação, e após isso o Ministério dos Povos Indígenas fez uma nova licitação, passando essa tarefa para uma empresa civil, o que também nos ajudou a liberar aeronaves para o combate ao garimpo. Então esse conjunto de ações, lembrando que a questão da subnutrição é um processo longo para você retomar um padrão seguro de alimentação. A gente sempre fala que para destruir ações, para destruir o que foi construído nos últimos anos é rápido, para você retomar alguns patamares, principalmente de alimentação, eles são mais demorados, e aqui na região várias roças tinham sido destruídas pelos garimpeiros, havia uma dependência em algumas regiões das comunidades indígenas, a próprio garimpo, porque era onde tinha alimentação, tinha comunicação, então havia em algumas regiões uma dependência até das comunidades com os garimpeiros. Isso a gente começa a romper já desde o ano passado, mas fortemente a partir das operações da conjunta aqui, tanto das ações da Casa de Governo, em conjunto também com a Operação Catrimônica, coordenada pelas Forças Armadas, trabalhando o conjunto de Forças Armadas e os órgãos do governo no combate ao garimpo, e colocando a questão da saúde como prioridade para a retomada integral. É, então o trabalho da Casa de Governo, repito aí que reúne ações de 31 órgãos do governo federal, esse trabalho, além de combater o garimpo, ele também vai fortalecer, principalmente nas áreas de saúde, segurança alimentar, e em relação às áreas degradadas. Você já tem algum trabalho aí de recuperação dessas áreas degradadas? As equipes do IBAMA, tem um conjunto de órgãos do governo que estão trabalhando na questão de coleta de material, principalmente na questão do mercúrio, então o Ministério da Ciência e Tecnologia, Fio Cruz, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e outras entidades estão fazendo a coleta para fazer a questão do nível de contaminação dos rios por mercúrio, né? E estão também levantando agora, já que começou-se a pacificar internamente numa parte do território indígena, isso é importante também a gente frisar, que apesar da terra indígena ter 10 milhões de hectares, quase 10 milhões de hectares, mas a questão do garimpo, ela se concentra numa parte do território, em torno de 26% do território que tinha, que tem ou tinha ação garimpeira, não é em todo o território, né? E nessa parte onde tinha o garimpo, agora o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente começaram a ver as áreas degradadas, as cicatrizes, como se chama, as cicatrizes que estão ficando, para ver um processo de recuperação delas, que não vai ser uma coisa rápida, porque são áreas muito atingidas por desmatamento, por assoreamento de rios, né? Então, esse trabalho está sendo feito agora com as equipes do Ministério do Meio Ambiente. Maravilha! Eu entrevistei Nilton Tubino, ele que é diretor da Casa de Governo em Boa Vista, cuidando aí da população em Anumami, muito trabalho pela frente, mas resultados positivos. Eu agradeço imensamente a participação do senhor aqui no Brasil em Dia. E o presidente Lula já está de volta ao Brasil após uma viagem à Europa. Além de participar de um evento da OIT na Suíça, o presidente esteve na Itália como convidado da reunião de cúpula do G7. Lula propôs uma governança global de inteligência artificial e defendeu a tributação dos super-ricos. O presidente Lula começou dizendo estar otimista com a possibilidade do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lembrou que novamente se ofereceu para ajudar nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, mas desde que os dois países estejam presentes nas decisões. Nós estamos propondo que haja uma negociação efetiva, que a gente coloque definitivamente a Rússia na mesa, os elencos que na mesa, e vamos ver se é possível convencê-los de que a paz vai trazer melhor resultado do que a guerra. Lula reafirmou o desejo de ver um esforço mundial para combater a desigualdade social. O caminho seria uma justa contribuição em impostos dos super-ricos. E como todos os países do G7 fazem parte do G20, ele pediu o apoio do grupo à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que será lançada na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Eu convidei todos para entrarem na briga contra a desigualdade, contra a fome e a pobreza. É preciso dar um certo equilíbrio se a gente quiser acabar com a fome, se a gente quiser fazer justiça social nesse país. O presidente Lula também falou para a cúpula do G7 na sexta-feira. Ele usou os cinco minutos, a que tinha direito, para defender uma revolução digital inclusiva, afirmando que a inteligência artificial deve ser usada de forma segura e transparente. Ele enfatizou a importância do uso da IA para o enfrentamento às mudanças climáticas e à transição energética. E finalizou pedindo união contra as desigualdades e injustiças históricas para vencer as batalhas que a humanidade enfrenta hoje. O presidente cumpriu uma série de reuniões bilaterais nos três dias em que esteve em Cúlia, na Itália. Na sexta-feira, ele encontrou com o Papa Francisco. Falaram sobre a paz no mundo e a redução da miséria. Desigualdade de raça, desigualdade de cheiro, desigualdade na educação, desigualdade na saúde. Eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano. Em seguida, recebeu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e Tayyip Erdogan, da Turquia. Os dois confirmaram presença no G20 do Brasil em novembro. Lula garantiu apoio brasileiro à entrada da Turquia no grupo dos BRICS. E mais reforço aos laços do Brasil com o resto do mundo durante outros encontros. Com o presidente da França, Emmanuel Macron, foi firmado o compromisso de trabalhar pelo fim do garimpo ilegal na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Eles também acertaram a realização de eventos culturais em cada país. Na despedida, Macron convidou Lula para uma visita ao país. Eu acho que o Brasil e a França vão mudar de patamar de negociação nos próximos anos. A extensa agenda de encontros inclui o chanceler alemão Olaf Scholz. Na conversa, a situação política na Europa e na América Latina, os conflitos em Gaza e Ucrânia. Já o acordo União Europeia-Mercosul fez parte da reunião com a presidente da União Europeia. E o presidente brasileiro fez questão de dizer a Úrsula Getrude von der Leyen que apoia o empoderamento feminino na política. Neste sábado, o presidente Lula esteve com outra mulher que conquistou o cenário político internacional. A primeira-ministra italiana e anfitriã do G7, Giorgia Meloni. Na pauta, mais uma vez, temas sensíveis ao governo Lula. Segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, transição energética e desigualdade social. Lula lembrou da visita que o presidente Matarela fará ao Brasil em julho e estendeu o convite à primeira-ministra. Eu tentei mostrar para ela o histórico da relação do Brasil com a Itália e a importância dela visitar o Brasil e ter contato com os quase 30 milhões de italianos e descendentes de italianos que moram no Brasil. Vamos falar de saúde agora? Um bilhão de reais vão ser destinados neste ano para ampliar o acesso a consultas com médicos de várias especialidades. É o programa Mais Especialistas que promete alavancar o atendimento especializado no SUS. Ricardo está na fila do SUS para fazer cirurgia bariátrica. Ela beneficia em tudo. Quem tem diabetes, 90% ou mais acaba com a diabetes. Quem tem pressão alta, ela zera a pressão alta. Quem tem gordura no fígado, em qualquer canto, zera. A sua vida muda muito. Como não tem só eu, são mais de 200, são quase 300. E nessa fila, a gente tem em torno desses 300 e cada mês é um, opera 8, 10, dependendo da situação, né? Opera 8, 10 ou até mais pessoas por semana. O problema é que a fila de espera por um atendimento de saúde mais especializado muitas vezes não anda na velocidade que o paciente precisa. Foi justamente para agilizar o acesso da população a exames e procedimentos de saúde que o governo federal criou o programa Mais Acesso a Especialistas. Com este programa, o Ministério da Saúde encara o desafio de melhorar o fluxo do atendimento para quem precisa fazer tratamentos mais complexos, mas acaba tendo que lidar com as desigualdades regionais, com o tempo de espera para acesso a especialistas e com a fragmentação entre os serviços. O programa aposta numa inovação no modelo de financiamento. Ao invés de pagar por procedimento realizado, o governo quer incentivar o cuidado integral. Na prática, o Ministério da Saúde vai repassar mais recursos para as secretarias estaduais e municipais que comprovarem que o paciente fez todos os procedimentos necessários em até 60 dias. O investimento no Mais Especialistas será de R$ 1 bilhão em 2024. O Ministério também ampliará a realização de teleconsultas como estratégia para ampliar o atendimento especializado no SUS. Hoje, direcionar também essas tecnologias sempre conduzidas para a qualidade da saúde no SUS será um dos elementos que nós vamos poder usar e ao mesmo tempo fortalecer as residências, fortalecer as residências, a sua interiorização, porque em muitas áreas, de fato, nós temos grandes vazios assistenciais e também nós temos carência de especialistas. Pois é, e mais de 15 mil perícias do INSS foram realizadas por telemedicina nos meses de abril e maio em todas as regiões do país. Esse atendimento remoto foi instituído em março deste ano pelo governo federal. A iniciativa facilita a vida de quem mora em cidades mais distantes que não precisam se deslocar até a capital para receber o atendimento. Neste primeiro momento estão sendo atendidos os requerimentos de benefícios de prestação continuada. Os segurados que desejarem antecipar as perícias devem ligar para a central 135. E por falar em cidades remotas, hoje vamos ao Oiapoque, no Amapá, conhecer as ações do governo federal no município. Os dados são da plataforma Comunica.br Oiapoque foi uma das 104 localidades brasileiras beneficiadas pela perícia do INSS por telemedicina que você viu aí na nota que a gente falou agora. Os dados são da plataforma Comunica.br como eu falei que mostram as ações com transparência do governo federal. Vamos dar uma olhada. O Oiapoque tem uma população de pouco mais de 27 mil habitantes. Ela fica no extremo norte, lá na pontinha, no norte do país. Isso aí, esses 27 mil habitantes são os dados do IBGE, do censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada nas ações, então. 5 mil famílias do município de Oiapoque recebem atualmente o benefício do Bolsa Família. O valor médio na cidade é de 742 reais. E o governo federal também está presente com ações na área da saúde do município. São nove médicos do programa Mais Médicos, seis equipes do saúde da família e também seis unidades básicas de saúde mantidas com recursos federais. Para alimentação escolar, foram repassados em 2023 mais de 491 mil reais que atenderam 22 escolas e 4.600 estudantes beneficiados em Oiapoque. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma cidade, alguma região do país. Estamos no junho vermelho, um mês dedicado a incentivar a doação de sangue. Uma das prioridades do Ministério da Saúde é manter os estoques abastecidos. Doar sangue é um ato que salva vidas de pessoas que estão em tratamentos de doenças crônicas como câncer ou que são submetidas a intervenções urgentes de todos os tipos. Por isso, a importância do ato. Mas no Brasil, os índices de doação estão abaixo do ideal definido pela Organização Pan-Americana da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente. E para incentivar a ação, neste Junho Vermelho, o governo federal lançou uma campanha nacional com vídeo veiculado em redes sociais e distribuição de material em estabelecimentos de saúde de todo o país. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue mesmo sem saber para quem. Pelo perfil que é voluntária, altruísta, ela precisa que as pessoas se conscientizem de que é muito importante doar sangue dessa maneira. Voluntário, estar sempre atento às necessidades dos estados, ter uma população cadastrada e fidelizada para que possa a gente ter todo o garantir no início a segurança do sangue em todo o país. Então, o foco é o de sempre. Manter alerta, conscientizando e educando a população para participar ativamente das doações de sangue para toda a população brasileira. Uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. É um ato seguro, tanto para quem doa como para quem recebe. A desinformação muitas vezes faz com que realmente as pessoas tenham certos receios de fazer a doação. Então, nós trabalhamos muito a questão da rede social, trabalhamos muito o nosso site para que todas as informações necessárias para a pessoa que queira doar sangue que ela possa entrar em um dos nossos instrumentos para que consiga sanar as suas dúvidas e vir fazer a doação. Mas o mais importante que eu gosto de dizer sempre é que a nossa equipe é extremamente treinada e capacitada para fazer essa coleta e todo o material utilizado por nós é descartado. Não existe qualquer tipo de risco para que o paciente venha para que o doador venha se tornar paciente futuramente. Mas sim ele tem aqui toda a garantia e toda a segurança que a doação de sangue dele vai ser muito bem realizada e que ele vai estar feliz em estar ajudando as pessoas que tanto precisam nos nossos hospitais. No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Para os menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis e entre 60 e 69 anos a pessoa só poderá doar se já tiver feito antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O doador também deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. A frequência máxima é de quatro doações por ano para o homem e de três doações para a mulher. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres. Anderson já doou sangue algumas vezes. Ele reforça a importância do gesto que faz bem para o espírito. O sentimento te ajuda ao próximo, o sentimento de estar fazendo uma coisa boa, uma doação mesmo, de vida mesmo. E para quem já recebeu a doação, fica a gratidão. Eu tive que fazer uma cirurgia de esterectomia que foi a retirada do útero. é uma cirurgia de médio porte e que necessitava de doação de sangue. Inclusive, eu tive sangramento na hora e eu precisei de doação de sangue. Se não fosse a doação de sangue, poderia ter surgido algum outro tipo de imprevisto pior, alguma consequência, alguma sequela da cirurgia. Então, é imprescindível que a gente doe e que mantenha os estoques do hemocentro em dia. Veja a seguir, Rio Grande do Sul recebe 30 novas ambulâncias para o SAMU e o governo federal cria um gabinete para monitorar a seca e incêndios no Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. A gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos a Porto Alegre e saber como está a situação lá no Rio Grande do Sul, as ações federais que continuam no Estado para atender as vítimas das chuvas. Quem está lá é Graciele Bittencourt. Olá, Graciele, bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Olha, o fim de semana foi de chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, a nossa equipe percorreu diversas áreas de Porto Alegre. Por aqui, Vanessa, a situação está controlada. Só que essas chuvas fizeram estragos no interior do Estado. Os municípios de Três Coroas, Paropé e Igrejinha tiveram novas inundações. Isso também aconteceu na cidade de São Sebastião do Caí. Isso porque o Rio Caí superou a cota de inundação. Em São Luís Gonzaga, que é no noroeste do Estado, teve vento forte e granizo e 1.200 residências foram atingidas. Ontem, Vanessa, o ministro extraordinário de apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que o governo está acompanhando de perto e está pronto para prestar todo o apoio necessário à população desses municípios. do Estado. Pois é, Graciela, uma das ações do governo federal é o Pronamp Emergencial, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas, empresas de pequeno porte. Como estão aí os números de adesão a esse programa? É isso mesmo, Vanessa. Olha, desde o início dessas enchentes, o governo federal tem atuado fortemente para ajudar na reconstrução aqui do Estado. só o Pronamp já liberou 1,3 bilhão para pequenas empresas para que elas retomem as atividades. 13 mil empresários gaúchos já foram beneficiados com essa medida. E olha, Vanessa, para encerrar, a gente lembra aos estudantes do Rio Grande do Sul que o Ministério da Educação reabriu o prazo para inscrição no Enem. Esse prazo vai até o dia 21, que é a próxima sexta-feira. Ok, Graciela, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul recebeu 30 novas ambulâncias. Elas vão ser usadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As 30 ambulâncias entregues pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul vão atender 25 municípios. A cerimônia de entrega dos veículos no Grupo Hospitalar Conceição, na capital gaúcha, contou com a presença da Ministra da Saúde, Nízia Trindade, do ministro Extraordinário para apoio à reconstrução do Estado, Paulo Pimenta, e de outras autoridades. Nós antecipamos a entrega de 30 ambulâncias do SAMU para o Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios em situação de calamidade e emergência. Alguns desses veículos já tinham uma idade de 14 anos, totalmente fora do que tinha sido pensado quando o SAMU foi criado há 20 anos atrás. Então, como eu disse, é um momento de esperança, de muito trabalho. Do total de ambulâncias, cinco vão ficar aqui em Porto Alegre, duas vão para Canoas e o restante para os outros municípios. Além dos veículos, o Ministério também fez a entrega de mil computadores, que serão encaminhados a 365 unidades básicas de saúde e hospitais de 142 municípios afetados. Na última semana, o Ministério da Saúde publicou uma portaria autorizando o repasse de 32 milhões de reais ao Estado e aos municípios em parcela única para custear 594 leitos. Também neste mês, foi liberado um crédito extraordinário de cerca de 270 milhões de reais para a saúde do Rio Grande do Sul. Até o momento, foram aplicados 1 bilhão e 800 milhões de reais para assistência em saúde no Estado incluindo crédito extraordinário de custeio, média e alta complexidade, recursos para assistência farmacêutica e investimentos do PAC. Nossas equipes da Força Nacional do SUS, os hospitais de campanha, a presença nos abrigos, a ampliação da cobertura vacinal, o trabalho dos especialistas vindo até aqui para os cuidados epidemiológicos, especialmente a questão da leptospirose, os kits, a ampliação da oferta dos leitos, como disse a Arita, os leitos calamidade 594, com suporte em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Outra medida anunciada para a população gaúcha vem do setor aéreo. Um acordo foi assinado entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil para a remarcação e reembolso de passagens aéreas sem taxa de cancelamento aos consumidores que foram prejudicados pelas enchentes no Estado. Isso por um período de um ano. Os passageiros, consumidores, que não quiserem ou não puderem mais viajar e justificarem o motivo, serão reembolsados em dinheiro ou em crédito ou em voucher. da mesma maneira hospedagem, aqueles que haviam agendado hospedagens também terão o direito de no período de um ano até 25 de dezembro de 2025 confirmarem e marcar uma nova data ou terem seus créditos de volta. E olha, ainda sobre as ações de apoio à população gaúcha, instituições da área de promoção da igualdade racial receberam recursos federais. Das 141 comunidades quilombolas reconhecidas no Rio Grande do Sul, 133 foram diretamente afetadas pela tragédia climática que atingiu o Estado. Durante reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini, sede do governo local, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou a entrega de um milhão de reais em equipamentos para órgãos e instituições dedicadas à promoção da igualdade racial em municípios afetados pelas enchentes. Serão doados carros, refrigeradores, bebedouros e televisões para instituições que atuam em Canoas, Caçapava do Sul, Novo Hamburgo, Dona Francisca e Santa Cruz do Sul. A entrega está prevista para 28 de junho. Enfim, equipagem para que as estruturas dos órgãos de igualdade racial dos municípios tenham condições de trabalho. Especificamente, a gente falou sobre alguns pontos, importantes, que tangem ali os povos de terreiros, ciganos e população quilombola. Então, a gente falou do PNGTAC, que é o Plano Nacional de Gestão Territorial e Quilombola, que a gente está trabalhando desde o ano passado. Então, a aderência do Estado a esse plano, visando ali uma melhoria de cada território, de cada quilombo. E o governador estava super aberto, toda a sua equipe também para isso. também participou da reunião o ministro da Controladoria Geral da União, que assinou com o Ministério Público do Rio Grande do Sul um protocolo de intenções para a criação de um grupo de trabalho no Estado e anunciou o lançamento de guias práticos para orientar gestores que lidam com contratações emergenciais. A gente sabe que para além de garantir que os recursos cheguem, eles precisam chegar para quem precisa, para quem tem direito a esses recursos e nesses processos a gente precisa garantir que também não tenha desvios e nós estamos fazendo uma atuação com os nossos 45 servidores aqui da CGU no Rio Grande do Sul para garantir que isso aconteça da maneira adequada. E olha, os principais biomas brasileiros estão sofrendo com a seca e com o calor. Pantanal, Cerrado e a Floresta Amazônica registram aí índice de chuvas bem abaixo das médias anteriores. Foi anunciado um gabinete de crise para monitorar os focos de incêndio e acionar ações. A reunião com o presidente em exercício Geraldo Alckmin discutiu formas de enfrentar a seca intensa que atinge vários biomas do país. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, trata-se de mais uma consequência das mudanças climáticas no planeta. O Cerrado e a Amazônia já estão em alerta, mas no Pantanal a situação é mais crítica. A região sofre com as queimadas que se espalham. Agora nós temos que trabalhar para evitar as consequências mais desastrosas da seca e especialmente queimada. Segundo dados do INPE, de janeiro a junho deste ano, os focos de incêndio no bioma aumentaram 974%, se comparado com o mesmo período do ano passado. e a Agência Nacional de Águas já prevê uma estiagem severa em toda a bacia do Paraguai. O primeiro semestre do ano o Pantanal sempre esteve embaixo d'água. Pela primeira vez a gente está com o Pantanal completamente seco no primeiro semestre. As crises climáticas são eventos cada vez mais extremos. O governo tem toda a preocupação porque essa crise pode aumentar. Para evitar que a situação se agrave, a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas criou uma sala de situação. O grupo vai discutir ações para simplificar a contratação de brigadistas e a compra de mais equipamentos de combate aos incêndios. É uma dinâmica complexa, ninguém tem o controle dos vetores. No caso do Pantanal nós temos uma combinação de incêndios provocados pelo homem e incêndios naturais que dificultam muito a ação porque temos áreas de difícil acesso. Por isso a necessidade inclusive da mudança de normas para que se tivermos que pedir apoio a parceiros internacionais podermos ter essas aeronaves operando em território brasileiro. A sala de situação será coordenada pela Casa Civil em parceria com 19 ministérios. Todos vão participar das ações de combate aos incêndios. 2 mil brigadistas já foram contratados pelo Ibama para atuar no Pantanal e o Ministério da Fazenda está analisando a liberação de mais recursos para enfrentar a situação. Nesse momento nós já estamos numa situação de muita preocupação mas compreendemos que pelos esforços que vínhamos fazendo desde outubro do ano passado nós estamos agindo dentro de um cronograma para que tenhamos uma ação preventiva por entendermos que o custo de prevenir é sempre menor do que aquele de arremediar. A preocupação do governo também é com a estiagem na Amazônia. Em algumas cidades só é possível chegar de barco e a seca impede o deslocamento por rios e a população local pode ficar sem acesso a bens básicos como comida e combustível. Se nós colocarmos alimentação combustível antecipadamente nesses locais que vão ficar isolados se gasta muito menos levar combustível de barco alimentação de barco hoje para uma comunidade de que levar depois num avião da força aérea. Se nós formos cada vez mais capazes na prevenção que é o que está se propondo aqui a coordenação da ministra Marina obviamente que isso evita gasto de recursos mais avolumosos. E uma tecnologia que transforma água salgada em água potável pode mudar o cenário da seca na região nordeste. Prevista para começar a operar em 2026 a nova usina terá capacidade de produzir até mil litros de água própria para consumo por segundo. A nova usina de dessalinização no Ceará promete combater a seca no estado. O empreendimento que será construído na Praia do Futuro em Fortaleza agora vai ficar a um quilômetro de distância do local previsto inicialmente no projeto. A solução apresentada pelo governo estadual é fruto de um debate promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência Ministério das Comunicações Anatel e representantes de operadoras já que estudos apontam que a construção da usina no local poderia afetar os cabos e interromper o funcionamento da internet no Brasil. por meio dos cabos submarinos trafegam cerca de 99% de toda a comunicação por voz dados e imagens de todo o planeta. E na Praia do Futuro em Fortaleza aportam 17 cabos submarinos constituindo um dos maiores hubs desse tipo no mundo. O que significa tratar-se de infraestrutura crítica brasileira que exige o máximo de atenção e cuidado. Nós estamos diante de duas questões absolutamente estratégicas no caso para o país que são os cabos de fibra ótica e quanto a isso não há nenhum motivo de questionamento e de outro lado para o Estado do Ceará garantia de recurso hídrico para o nosso povo. Então penso que a solução que cabe pelo menos a mim como governador é buscar conciliar essas possibilidades garantindo que o nosso povo tenha água e garantindo tranquilidade aos investidores que fizeram ou farão investimentos em cabos de fibra ótica. Além da usina de desalinização que converte a água salgada do mar em água potável a região também vai receber um centro de ensino tecnológico. A usina deve custar mais de 3 bilhões de reais e será construída com parceria público-privada até 2026. E as exportações do agronegócio brasileiro atingiram mais de 15 bilhões de dólares em maio. Quem tem as informações para a gente direto de São Paulo é Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você. Bom dia a todos. O agronegócio é o principal setor de exportação do país responde pela metade de tudo o que o Brasil exporta. No mês de maio os produtos de cana-de-açúcar tiveram uma exportação recorde chegando a 1 bilhão e meio de dólares o que representa uma alta de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Outros produtos com destaque positivo no mês foram algodão, café e celulose. Apesar do bom desempenho de alguns setores esses 15 bilhões de dólares exportados pelo agronegócio representam uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda é explicada principalmente pelo preço médio praticado no mercado internacional. No acumulado do ano até o mês de maio o agronegócio exportou 67 bilhões de dólares. Vanessa. Ok, Dimas, obrigado pelas informações bom trabalho para você em São Paulo. E o Ministério da Saúde lançou uma nova edição da Caderneta da Criança que desta vez trouxe uma atualização muito importante a reinclusão do teste para a detecção precoce do transtorno do espectro autista. Vamos saber os detalhes com Alessandra Lago que está lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Isso mesmo. O Ministério da Saúde lançou uma nova edição da Caderneta da Criança que traz novamente o teste utilizado para a detecção precoce de transtorno do espectro autista. Foram acrescentadas informações para profissionais de saúde e cuidadores sobre a aplicação e a interpretação deste teste. O livreto agora traz informações para dar seguimento ao diagnóstico quando a primeira etapa do teste é positiva já que é uma triagem e não uma confirmação de diagnóstico e a criança precisa ser avaliada por uma equipe multidisciplinar de forma individualizada. Os profissionais da Atenção Primária Saúde devem ficar atentos aos sinais iniciais de atraso do desenvolvimento durante as consultas do bebê nos primeiros anos de vida. Não é, Vanessa? A Caderneta também traz o calendário vacinal atualizado com a imunização para a Covid-19. A Caderneta da Criança é um livrete que a criança recebe logo após o nascimento e é utilizado pelas famílias e profissionais da saúde para acompanhar o desenvolvimento da criança. A Caderneta traz informações importantes de saúde como o esquema vacinal dos primeiros anos de vida. Cerca de 3 milhões de livretes devem ser distribuídos no segundo semestre e o formato online já está disponível. A gente volta com você, Vanessa. Ok, Alessandra. Obrigada pelas informações. Bom trabalho e bom dia. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal Gobi segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.